Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Estou eu e o vovô Tunico aqui hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer você que é inscrito no canal. Quero agradecer você que vai se inscrever, que está se inscrevendo. Meu, muito obrigado por vir fazer parte da nossa família. Nós estamos aqui hoje para uma investigação sobrenatural e eu vou deixar também meu link do meu Instagram para você que queira fazer parte da nossa família também. Vão lá, se inscreve. As nossas orações continuam e nós estamos aqui hoje mais firme do que nunca. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural aqui a pedido de um senhor. Tem bastante tempo que ele pediu para a gente. O que é que nós viemos fazer aqui, gente? Nós viemos aqui onde aconteceu uma briga. Uma briga de vizinhos, uma briga de parentes por causa de uma herança. E hoje o que a gente encontra aqui, isso é o lugar. O motivo, o que motivou essas pessoas a praticarem esses crimes que até hoje não foi resolvido, está aqui, ó, essa cerca. Duas cercas, aonde eles brigaram por centímetros de terra. Por causa, acho que não dá nem dois metros de terra aqui. Isso ocasionou uma briga, uma discussão entre família. E aí o que que aconteceu? Teve a briga, teve a discussão, passaram as cercas, ficou esse pedaço sem ser de ninguém. Mas aí, um dia, um desses moradores indo para a rua, né, saindo dessa fazenda, indo para a cidade, acabaram assassinando ele mais ali na frente. Só que a pessoa que é envolvida nessa briga nega, nega muito o fato. Então, eles pediram que a gente viesse aqui, fizesse uma investigação e ver o que que a gente descobre. Se foi, quem tirou a vida desse rapaz é quem eles estão pensando mesmo. Então, a gente vai descer lá onde ocorreu o assassinato e vamos fazer o Spirit Box lá, passar o K2. Bora lá? Eu vim aqui passar o K2, nesse lugar. O parente dessa família que pediu essa investigação, ele tem tanto medo que ele pediu para a gente não falar nem qual é o grau de parentesco dele. Então, a gente não vai falar. Aqui é conhecido como a Encruzilhada da Morte. Olha aqui para vocês verem. São três estradas que passam aqui. Talvez ele foi seguido e tiraram a vida dele aqui porque, devido a essas estradas, acho que atrapalhou. Diz que ele estava de moto e, segundo as pessoas, ele ainda conseguiu correr. Segundo a família, né? A pessoa que me contou, que não quer ser identificada, ela tem muito medo. Ele correu. Ele conseguiu correr e chegou mais ou menos por aqui, ó. Eu estou com o K2. Aí, ele estava me contando que foi aqui que ele caiu. Esse local aqui, ó. Esse lugar, ele veio correndo dali e caiu. E aqui é conhecido como a Encruzilhada da Morte. Encruzilhada assombrada. Eu já encontrei o final aqui, ó. Eu já encontrei o final. Foi aqui que ele perdeu a vida. E nós vamos fazer o Spirit Box aqui, ó. Nós vamos fazer o Spirit Box aqui para ver se a gente consegue ajudar essa pessoa. Essa pessoa dessa família que tem medo até de falar. Ela pediu que a gente tentasse... Ela autorizou a gente para filmar, mas pediu que a gente tentasse, assim, não deixar... Em momento algum, transparecer que seja ele. Então, a gente vai manter esse sigilo. Algumas gravações, as pessoas, às vezes, não autorizam a gente a filmar. Nós já fizemos hoje três encaminhamentos. Esse aqui já é o quarto. Não deu para filmar, mas esse agora a gente está filmando, mas vai respeitar os pedidos dele. Então, vamos lá? Nós vamos ligar os aparelhos aqui para começar, né? Nosso Spirit Box. Com licença. Estou aqui com todo o meu amor, estou aqui com todo o meu carinho. Tem presença de espírito? Se tiver presença, pode se manifestar? Tem presença? Tem? Quantos espíritos temos aqui? Só um? Você poderia me falar seu nome? Rurandir, é isso? Rurandir, foi o senhor que desencarnou aqui nesse lugar? Oi? Oi, ele. O senhor estava de moto aquele dia? O senhor lembra que ano que foi? 2001, foi isso? O senhor estava brigando? Vocês tiveram confusão por causa de uma divisa de terra, foi isso? O meu cunhado, né? Falou? Foi com o seu cunhado? Ele queria a parte. Ele queria um pedaço maior? Seria isso? Eu não entendi muita coisa. Dois metros, ele disse. Dois metros? Sabe o que é dois metros? Terra. Terra. Terra? Ele queria dois metros da minha terra. Ah, ele fez outra cerca. Eles que fizeram outra cerca, então? O cunhado dele, que fez a outra cerca. Mas uma pessoa da sua família, bem próximo, pediu que a gente viesse aqui fazer essa investigação. A cerca, ele está indo falando da cerca. Mentor? Mentor certo. Não pediu intervenção, né? Porque ele está muito aflito e falando muito na cerca. Cerca? 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 Sim, mentor. O mentor está falando que ele está muito aflito. Não. Apavorado. Não, não fica apavorado, não. Bora acalmar. Fica calmo. Ele não vai mais fazer mal para você. Não tem. Ele está falando que ele ainda vai fazer mal para ele. Não tem como fazer mais mal. Não. Está com muito medo. Quem tirou a sua vida? O senhor lembra? Foi essa pessoa? Ele mandou. Ele que mandou, então, tirar a vida do senhor, não foi ele. Foi o mandante. Foi o mandante. Foi o irmão do mandante. Foi o irmão do mandante. Foi o irmão do mandante? Irmão do meu cunhado. Poderia falar o nome deles? Lembra? Sim. O Luiz. Falei o nome. Foi ele mesmo. Não mexa. Não mexa. Ele diz que até hoje não foi resolvido esse pedaço. Pedir para a família deixar para lá, é isso? Deixar essa terra para lá? Ele diz que já perdeu a vida por causa dessa terra e está pedindo para a família deixar essa terra para lá. Esse pedaço seria ou toda? O pedaço. O pedaço da terra. Diz que outras pessoas podem morrer se mexer. É isso? Está dizendo que o pedaço consta nos seus documentos, no documento da terra, da sua família. É isso? Mas não é para mexer mais. Vou passar a gravação para a sua família. E o senhor perdoa ele por ter feito isso com o senhor? Sim? O senhor quer... Ah, foi. Foi ele que pediu a investigação. Ele falou o nome aqui da pessoa, da família. Foi? Quero deixar algum recado para ele. Para eles deixar para lá. Para eles deixarem para lá. O senhor tinha filhos? Sim. Sim. Ele disse que tinha um filho. Está pedindo para o filho? Está pedindo para o filho deixar essas terras? Vender? Ele está pedindo para a família se desfazer dessa fazenda. É isso? Está pedindo para a família se desfazer, vender. Vender? Isso que ainda pode trazer mais tristeza. Está aqui. Sim. Nós vamos entregar a gravação. Sim. E você aparece aqui nessa encruzilhada? Sim. 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 E por que é que você aparece? Pedindo ajuda para a família? Pedindo ajuda. Ele disse que vai poder ir em paz agora e deixar esse lugar. Está me agradecendo. Ele está agradecendo o mentor para ajudar ele a sair daqui. Sim. Então nós vamos te encaminhar para a luz. Você aceita ser encaminhado? Sim. Vamos fazer uma oração, acender uma vela. E você segue com o nosso mentor. Ele vai te guiar. Aqui guiar para o caminho da luz. Você vai para um tratamento agora. Bora encaminhar? Bora encaminhar ele? Aí você segue com o mentor no caminho da luz. Sim, mentor? Sim. Então vamos encaminhar ele. Vamos fazer a oração para encaminhar nosso irmão. Como vocês podem observar, a nossa vegetação já mudou bastante aqui. Aqui no norte nós estamos no período da seca. Então a gente tem muito cuidado aqui, quando acende a vela, por causa dos fogos. Tem muita queimada essa época do ano. E eu quero falar para vocês que as nossas orações continuam. Deixa seu nome. Nós estamos orando pelas pessoas desempregadas. Nós estamos orando pelas pessoas que estão presas sem merecer. Porque tem muita gente, gente. Parece que não, mas tem. Nós estamos orando pela saúde das pessoas. Pelas pessoas que estão desempregadas. Pelas pessoas que venham aclarear o caminho delas. Que elas consigam o emprego. Muitas pessoas desempregadas pedindo oração. E nós estamos orando. Um grupo grande nas quarta-feiras. Mas todos os dias nós oramos. Agora nós vamos orar. Para nós estar encaminhando nosso irmão. Nosso irmão que perdeu a vida aqui, foi nesse lugar. Foi uma investigação complicada. Porque a gente não podia fazer quase nenhuma revelação. E a gente respeita o pedido das famílias. Então vamos orar para o nosso irmão. Para que ele encontre a paz. Para que ele encontre a luz. Eu daqui, meu câmara. Mais duas pessoas que estão aqui conosco. E vocês aí da casa de vocês. Oramos. A pedido dos meus inscritos. Eles pedem muito para que a gente ligue o Espírito Box. Após o encaminhamento. Para ver se ainda tem presença. Estou aqui para ligar nesse momento. Minha alma cresce. Tem presença de Espírito? Se tiver pode se manifestar. Tem alguma presença? Tem presença de Espírito? Tem mais, né? O Espírito subiu. O Espírito subiu. Nosso mentor que ele. Graças a Deus. Mais um encaminhamento realizado. Só temos que agradecer. Glória a Deus. Sobre nós. Quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Quanta luz. Neste. Quanta luz. Quanta luz. E aí